É, a STP me enviou essa mesa digitalizadora, no caso aquela ali, que é a Artist Pro 16. Uma mesa display com uma tela enorme que promete ajudar muito você que quer fazer concept art, animação, desenhos digitais, trabalha como designer, entre outras coisas. E hoje eu vou te mostrar se ela realmente vale a pena ou não. A melhor parte é que eu vou mostrar somente as informações dessa mesa. Eu vou te mostrar como você pode escolher uma mesa melhor pra você, pra você que tá começando agora, nunca fez desenho digital como essas que eu tô colocando na tela, e como você pode pagar mais barato em todas elas. Então, se você curtir a ideia desse vídeo, deixa o like, porque assim fortalece aqui o canal. E agora, fica aí com o vídeo. Primeiro, a gente vai ver o que vem dentro da caixa. Além da mesa, a gente tem quatro tipos de cabo. Dois vão ser pra energia, pra conseguir ligar a sua mesa na tomada, e dois vão ser pra você conseguir conectar a sua mesa no seu computador. Além disso, tem vários acessórios. A gente vai começar com o manual, pra você conseguir ter uma noção de como usar ela. Além do manual, a gente tem a caixa personalizada da caneta. O que eu mais gostei dessa caneta aqui, é que além dela tem 16 mil níveis de pressão, ela também tem vários tipos de ponta. Isso mesmo, vai dar a impressão que você tá muito mais próximo do papel quando você usa ela. A gente também tem as tomadas e as versões diferentes, porque cada casa tem uma tomada diferente, assim você escolhe a que faz mais sentido com a sua casa. O controle dela é bem simples de usar, e ele tem vários botões de atalho. E pra finalizar, a gente tem um pano pra você limpar a sua mesa, e uma luva da XP-Pen. E agora, como a gente pode montar essa mesa? Pra gente montar, eu descobri que existem duas formas de montar essa mesa. Vai depender muito do seu computador. Por que eu tô falando isso? Quando eu fui montar, eu conectei os cabos e simplesmente não rolou. Não dava imagem e eu não entendi por que tava acontecendo. Eu achei até que eu tinha quebrado a mesa, mas na verdade não. Por isso, eu entrei em contato com a XP-Pen, e eles me responderam e me ajudaram a resolver esse problema. Na verdade, foi até mais rápido do que eu imaginava. Então agora eu vou te mostrar, caso você tenha essa mesma dificuldade que eu. Já que essa é a minha primeira mesa de display. Ela tem duas configurações de montagem. A primeira é pra você que tem um computador mais moderno. Você vai conectar esse primeiro cabo aí, do tipo USB-C, na primeira entrada, e vai conectar na entrada do seu computador. Ele praticamente tem as duas pontas muito parecidas, essas mais finas. Depois disso, você vai pegar a parte de energia, conectar no cabo de energia, e conectar na sua tomada, de acordo com a tomada que você tem na sua casa. Então você primeiro monta a caixinha da tomada, depois conecta o USB ali, e esse mesmo USB, você conecta direto na sua mesa. Se a mesa ligar automaticamente e aparecer a imagem, significa que o seu computador tem compatibilidade com esse modelo mais recente, mais simples, com poucos cabos. Se a sua mesa não der vídeo, é muito simples. É só você pegar aquele cabo 3 em 1. Você vai conectar na entrada HDMI, que é essa maior do seu computador, e conectar cada um dos lados desse cabo em uma parte do seu computador. A parte que sobrar vai ser com a mesma entrada da mesa, então você vai conectar na sua mesa. Esse cabo com a ponta vermelha, você vai conectar no USB alongado que tem, que é um dos cabos que a gente não usou ainda, e conectar diretamente na tomada, assim a sua mesa vai continuar tendo energia. Depois disso, é só conectar o cabo de vídeo na sua mesa e no computador, e pronto. Vai conseguir resolver o problema e vai funcionar a sua mesa perfeitamente, assim como funcionou a minha. Além disso, a gente tem o controle com várias configurações diferentes. E para instalar ele, é bem simples. Você vai pegar na caixa da caneta, vai pegar esse USB e conectar no seu computador. Na parte dos botões, você pode abrir o próprio programa da XP-Pen, e escolher qual a função de cada um desses botões. Agora vamos para a melhor parte, que vocês estão esperando há um bom tempo. Que é, qual foi o meu resultado com essa mesa? O que eu achei? Será que ela é boa? Será que ela é ruim? E como é o 19º aniversário da XP-Pen, e o tema é Original é Original, eu quis falar um pouco mais sobre esse tema. Por isso, eu criei essa arte aqui, ó. Eu já tinha esses personagens autorais, e eu vou construir essa arte baseada neles. A minha ideia de original é a seguinte. Muita gente pensa que o original é somente as coisas que você cria. Se você cria coisas muito estranhas, muito surreais ou muito diferentes, você está sendo muito original. Só que eu acho que na verdade o original, ou o seu próprio estilo, ele vem muito mais de como você cria as coisas, e não do que você desenha. Pensa comigo, você provavelmente já viu um personagem forte, certo? Assim como Dragon Ball. Só que em Dragon Ball tem um tipo de musculatura. Agora quando você vê os personagens de Bach, é um outro tipo de musculatura. E assim por diante. Cada um deles tem um estilo diferente. Eu acho que o que deixa a sua arte mais original, não é somente o que você desenha. E sim como você desenha. Usando essa ideia, eu decidi criar esses personagens aí. É um ser humano meio macaco, que também é militar. Como se eles estivessem dentro de um avião. A ideia mais aleatória sua, pode ser feita quando você entende como desenhar, e usa o seu estilo. Assim fica da forma que você quer. O que eu achei legal dessa mesa, é que diferente das mesas comuns que eu estava acostumado a usar, ela tem a tela display, que você consegue desenhar diretamente olhando pra tela. E pra quem está acostumado no desenho tradicional, ajuda muito você conseguir desenhar mais em menos tempo. É que diferente das outras, ela já tem esse apoio, e isso ajuda muito você não forçar as costas. Pra facilitar, ainda coloquei a minha pranchita por baixo, e isso ajudou bastante, e eu consegui ficar horas desenhando sem cansar. Outro ponto legal é que você consegue configurar a quantidade de luz que ela emite. Ou seja, pra não ficar tão forte nos seus olhos. Você pode abaixar ao máximo, principalmente pra você que usa óculos assim como eu, ajuda muito a não cansar sua vista. Outra coisa que eu vi diferença nela, é pelo fato dela ter 16 mil níveis de pressão. Isso ajuda a não ficar toda hora tendo que mudar de brush, ou até mesmo ficar nivelando muito, porque eu conseguia controlar a espessura do traço, somente colocando mais ou menos força. Então isso poupa muito do seu tempo, e isso te dá uma sensibilidade muito melhor na ponta da sua caneta. E também ela tem tipos de pontas diferentes. Gente, se você tá migrando o desenho tradicional, e quer ir pro digital e fazer uma arte profissional, sem levar muito tempo pra adaptação, ela te ajuda nessa ideia, porque além de mais pressão, ela tem uma ponta mais macia, que você pode trocar. Me ajudou muito a fazer a arte final desse desenho, e toda a construção dele, porque tem uma caneta muito versátil. Fora que tem esse extra aqui ó, se você virar ao contrário, você vai ver que tem uma borracha. Isso mesmo, você consegue apagar, sem precisar gastar um dos botões da sua caneta. E consegue ter mais dois atalhos livres, pra você usar na sua caneta aí. Eu acho que vale muito a pena. Eu gostei bastante dessa mesa, e o que mais mostrou a diferença entre ela e as outras que eu tinha aqui, é que em comparação às mesas que eu já comprei, e às mesas que eu já vi, e até mesmo outras marcas, nenhuma delas tinha 16 mil níveis de pressão. Isso influencia muito na hora de fazer arte final, de algum desenho, e até mesmo na precisão dos traços. Você que quer aplicar hachuras, você que quer fazer desenhos mais detalhados, isso dá uma boa diferença, e te ajuda muito nessa parte. Fora que ela tem esse design minimalista, que combina com qualquer coisa que você for colocar. E algumas dicas aqui, pra você escolher a melhor mesa, pra você. Se você tá começando, eu não acho que ela é interessante pra você. Existem outros modelos, que são de entrada, que vão ser mais interessantes pra você que tá começando agora. Porém, se você quer uma mesa display, profissional, em um nível avançado, que vai te entregar uma boa performance, ela vai ser a melhor opção. Eu gostei muito, e vai me ajudar muito na minha frente de trabalho agora. Principalmente agora, que eu vou começar a criar mais quadrinhos e mangás. A melhor parte, é que é o aniversário da XP Pain, esse mês. E quem ganha presente, é você que tá me acompanhando. Se você quiser comprar Artist Pro 16, e ainda ganhar 20% de desconto, é só você usar o cupom, ARTE20. E você vai ganhar 20% de desconto. E pra você que é iniciante, tem o cupom, ARTE5, onde você pode ganhar desconto em várias mesas do próprio site da XP Pain. Então vai lá, usa o cupom que eu garanto que vai te ajudar bastante. E eu tô muito feliz de ter recebido essa mesa digitalizadora da XP Pain. Porque realmente é um produto muito bom, e vai me ajudar bastante no meu dia a dia. Se vocês quiserem mais vídeos sobre desenho digital, e você que tá começando agora, confere esses dois vídeos que eu garanto que eles vão te ajudar. Tamo junto, e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí